O carnaval é a época de caprichar na maquiagem e na fantasia, mas para não encerrar a festa antes da hora, é preciso tomar alguns cuidados com a saúde. Neste período do ano aumentam os casos de inflamação na visão e a mais comum é a conjuntivite devido ao aglomerado de pessoas em um único ambiente. A melhor forma de evitar é manter as mãos sempre limpas, não coçar os olhos e não compartilhar objetos pessoais como maquiagem e óculos de sol. O carnaval hoje em dia é muito feito em rua e durante o dia, então você tem a exposição solar. Isso você tem que tomar cuidado com isso também para não levar a infecções e inflamações nos olhos. Os sintomas de conjuntivite viral ou bacteriana são as pálpebras inchadas, vermelhidão, sensação de areia nos olhos e secreção. Então caso aconteça qualquer tipo de coisa assim, de irritação, de ardor, de coceira, de vermelhidão nos olhos, você tem que procurar o seu oftalmologista urgente. Então já sabe, se for usar maquiagem, certifique-se da validade do produto, remova tudo antes de dormir e se for curtir o carnaval durante o dia, não esqueça do protetor solar e óculos de sol. O Fulião Consciente faz toda a diferença na hora da diversão. SBT Amazonas Folia. TV em tempo. Carnaval de rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. E Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan.